Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, ou seja, aqui embaixo, tem as informações sobre a gravação privada, é a análise da sua história, tá compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim, Olá, André, não irei colocar meu nome aqui. Amo muito todos os seus vídeos e gostaria de contar minha história. Me relacionei com um cara 13 anos mais velho que eu. Quando o conheci, ele tinha 46 e eu 33. No início, parecia ter sido enviado dos céus para mim. É, bem... Depois você vê que foi enviado do inferno, né, bem? Hã? Apesar dos problemas que ele já me contou no primeiro encontro, que a esposa tinha falecido há cinco meses atrás, e ela também era 13 anos mais nova que ele, e que depois de um mês do falecimento dela, ele tinha conhecido uma mulher e não tinha dado certo, e ele estava tomando medicamentos para depressão. Mas, como eu já tive depressão no passado, e já não tinha mais, tive a esperança que a depressão dele também iria ser curada com o tempo. Confesso também que me envolvi com ele, com todos esses problemas, porque ele tinha uma situação financeira estável. Dois carros importados e vivia em um apartamento de luxo. Pensei, já sofri tanto em relacionamentos, que talvez essa seja a oportunidade que Deus está me dando para eu mudar de vida. Dois carros de luxo, dois carros importados e um apartamento de luxo. Então, isso foi critério para você achar que Deus estava te dando uma oportunidade para você mudar de vida, porque você já sofreu tanto em relacionamentos. Meu anjo, carro importado e apartamento de luxo não faz com que uma pessoa te trate bem em um relacionamento, viu? Isso só mostra que a pessoa teve sucesso financeiro na vida. E mérito dela, parabéns. Ninguém está falando aqui contra os bens, não, viu, gente? Talvez que eu estou com um discursinho aqui, tipo, ai, nossa, por que... Não, tem que ter o carrão mesmo, tem que ter o apartamento, está certo, lutou, trabalhou, conquistou, cresceu na vida, É isso mesmo. Agora, assim como diploma não traz educação para a pessoa, diploma, tá, doutorado, não traz sabedoria emocional, diploma, doutorado, pós-doutorado, não faz com que uma pessoa tenha caráter, com que uma pessoa trate bem a outra, assim também carro importado, entendeu? É o mesmo raciocínio. Assim como um emprego elevado, um cargo, nossa, é o poderoso lá, não faz com que a pessoa desenvolva também humanidade, assim também carro importado, apartamento de luxo, não vai fazer com que a pessoa te trate bem. Isso só mostra um aspecto da vida da pessoa. Mas eu passei a me importar muito com a saúde dele. Me preocupava em cozinhar comida saudável, já que ele só comia fast food. Tava preocupado em manter a saúde da galinha dos ovos de ouro, né, Ben? Essa galinha não pode morrer, Ben. Tentar levá-lo à academia pedia muito a Deus para ajudá-lo a superar aquela depressão que estava esquecendo de viver minha vida. Ficamos juntos por um ano e um mês. Ele, com cinco meses juntos, fazia planos de nos casarmos futuramente e termos filhos, já que ele não tinha, já que ele não tinha dito, já que ele não tinha tido, deve ser, né? É, deve ser tido, não dito. Já que ele não tinha tido filhos. Me dava presentes bons nas datas comemorativas, parecia que me amava. Até eu descobrir que ele era uma farsa. Além dos antidepressivos, descobri que ele estava se drogando com remédios que são usados para ansiedade e estava usando outra droga muito pesada também e que ele tinha perfis em três diferentes sites de relacionamentos. Meu mundo desmoronou. Passei a ter crises de ansiedade. Era difícil para mim até tomar banho. Ele me pediu perdão e disse que mudaria, que os sites eram por causa das drogas. Ah! Ah! O que tem a ver uma coisa com a outra? E eu acreditei. Colocava a culpa das drogas no câncer que a esposa teve por cerca de quatro anos e meio e a morte dela. Então, ele começou a ir numa clínica de reabilitação. Mas, depois de algumas sessões, ele parou. E mentia que tinha parado com as drogas e eu chegava a acreditar e não conseguia deixá-lo e ainda conseguia ter pena dele. Até que eu descobri outra vez que ele estava nesses sites de relacionamento outra vez. Uma amiga o viu lá e que não tinha parado com as drogas. Nesse período, já estávamos morando juntos e eu, ao perguntá-lo por que estava mentindo, ele decidiu se separar e pedir para eu mudar da casa dele porque eu estava sendo controladora. Claro, meu anjo. Claro. Ele não vai deixar de usar droga e não vai deixar de ser galinha. Então, lógico, né? Tipo, ah, meu, chega, não quero, entendeu? Fica aí me controlando. Ou seja, deixa eu com as minhas drogas, entendeu? Deixa eu com os meus sites, deixa eu conquistar a moeirada aí, deixa eu quieto. E, às vezes, isso, em alguns casos, está ligado justamente ao carro importado, ao apartamento de luxo. Ou seja, eu estou dando uma vida muito boa para você, então, tipo, ó, fica quieta, finge que não viu. E eu pedi um tempo de 15 dias para encontrar um lugar. Nessa mesma semana, ele saía todas as noites para encontrar mulheres diferentes desses sites. Eu sabia porque eu sabia a senha do celular dele e ele pensava que eu não sabia. E no dia que eu saí de casa, liguei para uma das mulheres que ele estava saindo com mais frequência e disse tudo a ela. E ele ainda colocou a culpa em mim que eu estava ficando louca em fazer aquilo porque já tínhamos terminado. E o pior é que, depois de três meses separados, ainda sofro muito. Vendo alguns vídeos, percebo que me relacionei com um psicopata. Minha querida, não vou aqui entrar nesse mérito de psicopata, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é muito grave, muito sério. As pessoas são cheias de ficarem soltando diagnósticos, né? É um psicopata. E, meu bem, precisa de muita análise para chegar à conclusão de que uma pessoa é psicopata, sociopata e tantas outras coisas mais, né? Então, mas aqui, meu anjo, às vezes a gente se apega nisso. Ah, ele é um psicopata. Porque é mais fácil para a gente, né? Quanto mais eu classificar negativamente a pessoa, parece que é mais fácil eu sair dela. Agora, eu não preciso classificá-la negativamente. Basta eu analisar as atitudes. É simples. Não preciso ficar classificando a pessoa nisso, sabe, colocando ela dentro deste perfil. É só eu analisar as atitudes que a pessoa teve. E pensar também nas suas, tá? Então, todo esse raciocínio que eu fiz aqui do carro importado, do apartamento, tá? Faz com que, às vezes, tá vendo? Essa situação faz com que eu enxergue, ai, Deus tá me dando uma oportunidade a sofrer tanto em relacionamento, como se o cara tivesse o carro e o apartamento de luxo. Então, agora eu não vou sofrer. Não, eu posso não ter privações materiais. Agora, problemas emocionais, por causa de um carro importado e apartamento de luxo. Ah, meu bem, se fosse assim, rico nunca tinha problema no relacionamento, não existia chifre, não existia traição, entende? Não existia manipulação, né? Só porque são ricos. Então, por isso que eu tô dizendo, analise as atitudes dele, mas analise também as suas, o seu pensamento. Porque, às vezes, o nosso pensamento nos enfia numa roubada dessa, né? Faz com que a gente classifique a pessoa, e isso acontece. Isso acontece. Eu já vi aqui na minha cidade mesmo, eu já vi uma menina que, na época, isso, bem, anos atrás, ela tinha 15 anos. O pai não deixou ela namorar com um menino da escola dela. Por quê? Porque ela tinha 15 anos, não, porque não sei o quê, não, não, não. Mas por quê? Porque o moleque era pobre. Só que o mesmo pai deixou ela namorar com o filho de um grande empresário, que era bem mais velho que ela, diga-se de passagem, entendeu? E tinha fama que batia em mulher. Tinha fama, não. Era verdade. Olha eu fofocando aqui agora. Então, quer dizer, por quê que o pai deixou a menina ficar com o cara? Porque o cara era rico. Então, às vezes, passa a imagem de que, ó, é um cara responsável. Não, bem, não é nada responsável. Era um drogado do cacete e batia em mulher ainda. Então, você tá vendo que coisa? Então, vamos tomar cuidado, porque as nossas concepções, por vezes, fazem a gente se enfiar em roubadas. Então, a gente tem que analisar a atitude da outra pessoa, mas a gente tem que analisar também as nossas, os nossos pensamentos, o que nos norteia, o que fez com que eu entrasse nessa. A gente precisa avaliar esse tipo de coisa, viu, gente? Então, meu anjo, muito mais importante é você analisar as atitudes dele, as atitudes dele, o jeito que ele agiu, o que ele tá fazendo corresponde a tudo aquilo que você não quer pra sua vida. Então, isso serve, sabe, como motivador pra que eu siga a minha vida. Pra que eu não fique aqui chorando, me lamentando, e não. Siga a minha vida, me reconstrua, pra que amanhã eu esteja bem com alguém que, de fato, vai corresponder àquilo que eu gostaria de ter num relacionamento, por exemplo. Inscreva-se, não deixa de se inscrever, você recebe as notificações, principalmente das lives, tá? Se curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri